. 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 Ideias encarceradas, porque eu tô matando Com minhas cinhas improvisadas Tô junto com os mano, comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio, sua mente sai afogada Pra minha frente, inteligente, porque você afobado Você não bate de frente, tô junto com os aliados De forma inteligente, onde cê sai degolado Hoje não dá pra você, mesmo sendo não sorteado Espera que tem mais tempo, eu contemplo Gordo do corpo, viu que ele é meu tempo Imagino, eu oprimo, mas eu não sou sublime Apenas ensino, que esse moleque aqui Eu bato essa cena, é um filme Brenos que faz o ataque, forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo, eu mato É o Tai Lung, o palácio de Jade Já que, Brenos que já tá subindo, eu vi nada a ponte Onde, é o que cê pergunta, se esconde Cê falou até que eu tô preso Mas tá aqui, mas que é boa, que é improvisada Na cadeia você só faz merda, cárcere privada Você não entendeu que eu vim fazer isso daqui Minha rima é atrativa Eu não tô em carceria privada Minhas ideias são todas coletivas Otário, cê é o Dereck Mas cê prefere que Brenos quebre a sua cara Ou seu corpo barulho é crack, Dereck Eu vim fazer a rima que é foda É tanta multi, é tanta gelada que cê pensa É tanto multi Caraca, vim que sincero, sério Barulhos pra que curtir as rimas do meu mano Dereck Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Brenos Vamos lá em Caldeirão Rimas em 3, 2, 1 No crime do crime eu vim fazer assim Mas eu não sou o major E em questão de rima Eu também não quero ser o melhor Nem o pior Tipo o major no Brasil Crime show Crime show Prenos de mata, point line flow Só pra fazer tipo assim Tudo que eu falo mano é conecto Mas eu não sou um cabo USB Mas na cara desse mano eu defeco a rima Que é boa mas não é uma merda Aqui você tem taquima mas é um do atleta E contra o Breno cê sai correndo igual um atleta Eu tiro ataque do nada Cê tento tirar mas não manda uma punch Eu não entendi Esse cara que tem taquima Só que só faz o flow no free Então tudo bem Essa aqui mas que você não prega Você só tem entrega de rima Então baixa o iFood Só compensa mesmo na entrega Entrega, destruí o input line De uma forma diferente Seja no trap ou seja no grammy Porque você traz crime flow E eu trago um crime slow Porque eu tô trazendo o flow Se eu rima é time show Essa é a multisilábica Sua rima se estende Porque ela altamente estábica Enquanto cê se rende Você já tá na pivada A minha rima ela se estende E você não arruma nada Tô simétrica cortada Nessa pista Enquanto não arruma nada Seu pensamento é nilista Por isso que eu faço o verso Hoje que eu tô na pista Cê se diz coletivista Com pensamento individualista Terceiro 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 O que que é deixar o áudio Muito louco Grita o quê? O áudio 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 Ai que não levanta a mão Não é o áudio O áudio Certo O áudio Vai matar, vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Se matem, caralho, essa porra é um caldeirão no meio! Uou! 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 Amiga dos murros! Bá, bá, bá! Brunerol, pó, 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 pó na sua cara Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio, isso é o interlúdio Rol, pó, 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 cê ouve e pensa que é um estúdio Uou! Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Cê tá fazendo o meu caco, você tá afoito Você é inferior em tudo, ô Boca de 08 Uou! Caralho! 3, 2, 1, Tila! Boca de 08, você tá afoito Porque você é um MC que só de biscoito E por isso o meu MC é bela Sou o Boca de 09 Cê tá possuída, Cadela! Uou! 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 Uma de 3, 2, 1, Rima! Ah, Cadela é você! Nessa C vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a Cadela e eu a carrocinha de Guarulhos Uou! 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 Você é a Revolta do Camil E eu rimo nesse hino Só um soco na tua boca Pra arrancar todos caninos Uou! 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 Minha panche na sua cara Dói mais que dente siso Uou! Improvisação Dói mais que dente siso Minha panche é uma incisão É uma incisão Ah! É uma incisão Calma que acabou sua vez O Breno nos faz mato Você não sei, sabe? Negou, você é freguês Você quer falar até de dente Vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso Matei um MC sem juízo Uou! Uou! Você tá maluco Você é louco Eu tô ficando louco Dizem por aí que Guarulhos É a melhor categoria de base do mundo É a oficial Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck Uou! Interpreendemente Barulhos pra quem gostou das rimas de Breno! Uou! Vocês, Breninho, próxima fase E aí Dereckim, vou dar um salve em você hoje Caralho! Tem barulho com o Breninho aí, senhor Tchau! 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 Tchau!